Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui para a Expert Digital, escola de marketing digital. Nesse vídeo, eu vou te mostrar como que você pode transformar um telefone fixo em WhatsApp, mais precisamente no WhatsApp Business. Esse é um trecho de uma aula do nosso curso de WhatsApp Marketing. Vou deixar o link aqui na descrição. Antes de começar a falar, eu peço para você se inscrever no nosso canal. Todos os dias nós temos conteúdos novos relacionados à marketing digital. Beleza? Então, vamos ao vídeo. Olá, bem-vindo a mais uma aula aqui de WhatsApp para a Expert Digital. Nesse vídeo-aula, eu vou falar sobre instalar o WhatsApp Business para telefone fixo. Na verdade, eu não vou mostrar aqui porque eu nem tenho telefone fixo. Mas caso você tenha um telefone fixo, você viu a aula de como instalar o WhatsApp Business. Na hora que você está instalando o WhatsApp Business, ele pede o número do telefone. E aí, obviamente, na hora que ele pede o número, você coloca o número do seu telefone fixo. E depois que ele pede para confirmar, ele fala para confirmar ou por SMS ou por ligação. Então, é só você optar pela opção de ligação que daí você vai poder utilizar o WhatsApp pelo telefone fixo. Daí o WhatsApp te liga no telefone fixo e manda um código. Aí você pega esse código, coloca dentro do WhatsApp e aí você vai ter criado o WhatsApp para o seu telefone físico. Então, é isso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, clique aqui em gostei. Se inscreva também em nosso canal. Como eu falei, todos os dias nós temos conteúdos novos relacionados à marketing digital. Fico por aqui. Grande abraço. E a gente se vê nos próximos vídeos. A gente se vê nos próximos vídeos. Obrigado.